Fala galera, beleza? Quem tá falando aqui é o Mohamed de hoje, galera, vintas, um vídeo aqui no canal de Carver, Carver, Carbras E, não sei se eu falo o nome certo, mas, tá aqui em cima o nome aqui, ó, dá pra vocês ver aqui o nome em cima aqui Bora começar, eu passo uns 3 mapos só pra ver como é que era o jogo, só pra... 2 mapos quer dizer Passo uns 2 mapos só pra ver como é que era o jogo, e eu achei muito legal, eu pensei assim, mano, vou gravar Jogo legal desse? Jogo legal desse eu falei assim, galera, vou gravar Não tem como, o jogo é muito legal, tem que ter muito, tem que ter, ó, muito ágil Ai, morri Mano, é muito, muito legal esse jogo Tem muitas coisas nele No Carver, Carver, Carbras Começar tudo de novo Carver, Carver, Carbras Eu peguei duas estrelas Só falta uma que tá aqui, pronto Agora só falta... agora não falta mais nenhum Ai, pensei que eu ia morrer Pronto, passamos o vídeo, passamos da... número fase, fazendo o vídeo Passamos aqui, 3 estrelas Dá pra gente zerar sem pegar as 3 estrelas, mas... Mas vai tá, como dizem, na nossa frente, a gente vai fazer o... O negócio é isso aqui... vai ser a mesma coisa Olha, como... peraí, se começou agora... ou já tinha começado eu não tinha visto É um... um rio de... um rio, sei lá, um rio tóxico Deve ser... tóxico Deve ser um rio tóxico isso aqui Sobe aqui... pronto 3 estrelas Aqui... eita Ah... tá... Ah, é só o lugar que brilha, eu... esqueci... esqueci, meu Deus... Vou começar aqui de novo Tá... bora até... deixa eu ver aqui... ah, pra ir até os 10 Pra ir até os... Galera, eu não tô colocando uma joga aqui, não sei por quê Eu não posso mais jogar... De Stickman, tá bom... Então... vou esperar aqui isso aqui pra baixar... Galera, já vai começar aqui pra gente jogar de volta aqui... Pronto, vamos jogar aqui... Eu não entendi porque apareceu aqui o negócio... Tá alto demais... Tá, a gente tem um escudo... Aqui... Beleza... aqui... Pronto... Ganhamos agora... As 3 estrelas... nem percebi o pegando as 3 estrelas... Mas... Agora bora pra fase 5... Ah, agora eu tô passando... Eba... Não... Não... Calma... Ai, sai... Pronto... Pronto... Mais uma fase... Passei mais uma fase... Fase 7... Opa... Não posso mais ficar parado em nenhum lugar... Eu tava fazendo como se eu não pudesse mais ficar parado em nenhum lugar... Fui pro lado, fui pro outro, fui pro lado, fui pro outro e... Eu morri... Vou ter que esperar de novo, mano... Não, não... Vou ter que esperar de novo o negócio... Tá brincando... Eu já volto... De novo... Agora bora tentando morrer... Mano... Bora ver aquelas coisas que tem aqui embaixo... Tem uma brincando aqui embaixo? Deixa eu ver aqui... Deixa eu aperto em um lugar e vai pro outro... Ah... Entendi agora... O que é isso aqui? Tá bom... Tá o sol... Não... Eu já tô morrendo demais... De novo... Meu Deus... Fazer o que... Deixa eu ver de novo, por favor... Galera... Opa... Ah, tá... A mesma coisa não... Aqui, 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 aqui... Aqui, aqui, aqui... Opa, aqui, aqui, aqui... Aqui, 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 aqui... Como é que eu fico se eu comecei? Aqui? Nem... Usei meus poderes, né? Nem deu tempo de usar meus poderes... Vai, ó... Vai, ó... Aqui... Não... 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 Mas vai mais uma, mais uma... Quebra, 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 quebra... Quebra, quebra... Passei aqui? Não... De novo... Mano... Que que é isso? Dois? Dois o quê? Passei o meu nível? Eu me passei ou passei a alguma pessoa? Sai... Sai daqui! Não... Eu vou ganhar agora... Não é possível que eu... Só... Perder... Vai, agora sim... Eu vou ganhar... Oxê! Ah, entendi agora... Fui pra frente e pro lado... Ai... Não... 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 Galera, agora, galera... Se eu morrer, o vídeo acaba... Galera, se eu morrer, o vídeo acaba... Acabou mesmo... Acabou mesmo... Acabou mesmo... Acaba... Finalizinho... Aqui... 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 Ai... 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 Não... Não... A última chance... Cara... A última... A última mesmo... A última mesmo... A última mesmo... A última mesmo... A última... Finalista... Vai, ó... A última... Tô falando, aqui é a última O que é isso aqui? Congelou? Descongelou Descongelou e veio com tudo Não termina isso aqui, não? Não? O que é que eu faço? Queria que eu fizesse o que, mano? A última Vai Agora tô falando sério, a última Porque eu não entendi aquele mapa Aquele mapa que tava Tava errado Ai, não Tá bom, galera Galera, o vídeo vai ficando por aqui Tomara que vocês tenham gostado Então deixa o like, se inscreve no canal Ativa o sininho, me segue Beleza E ganha um personagem novo Só só testar aqui Só fazer uns testes Dive aqui Fazer um draft dive Eita O que que tá acontecendo embaixo? Ah, não Tá vindo Pensei que Pensei que não ia vir mais É É É legal esse personagem, né? Deixa eu ver mais alguma coisa aqui Que eu ganhei A roleta da sorte Ganhei Ganhei mais um personagem No próximo vídeo A gente joga com esse personagem, galera Então Deixa o like no canal Se inscreve no canal ativo Se não me segue Eu estou jogando Uma roma de game, beleza? Pra força desse aí Fui Até o próximo Tchau